Ela me deu para você Como também mentiu pra mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É um cara roubado Fique com ela pra você Pois eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou todos Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz como eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É um cara roubado Fique com ela pra você Pois eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou todos Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Obrigado, gente Obrigado, gente Eu vou ficando por aqui Só o cheato da chinela Chapa, chapa, chapa E a gente manda aquele abraço Musical América, Minas Gerais Alô, Vanderlei Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Uhul, uhul Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra mim Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra mim Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, uma felicidade E a felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Estou remando contra a maré Estou remando contra a maré E nesse mar, o tempo se fechando E eu te perdendo Nos braços de ogro Vem me amar, não vou te usar Ir pra cama, sem prazer não dá O amor, invade o sentimento De quem se ama, eternamente Vou te confessar, mesmo sofrendo Ainda te amo demais O meu coração, o meu coração está doendo Ele não sabe o que faz Pra se livrar do seu amor Tira e rouba meu sono Me deixa sem rumo Estou remando contra a maré Estou remando contra a maré Navegando, não sei aonde vou chegar Estou remando contra a maré Estou remando contra a maré Estou remando contra a maré E nesse mar, o tempo se fechando E eu te perdendo Nos braços de ogro Vem me amar, não vou te usar Ir pra cama, sem prazer não dá O amor, invade o sentimento De quem se ama, eternamente Vou te confessar, mesmo sofrendo Ainda te amo demais O meu coração está doendo Ele não sabe o que faz Pra se livrar do seu amor Tira e rouba meu sono Me deixa sem rumo Estou remando contra a maré Estou remando contra a maré Navegando Navegando, não sei aonde vou chegar Uuuh Música 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 Navegando, não sei aonde vou chegar Música Meu que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro sobre o sol Observando Disfaçados andando ao redor Amigos presos Amigos se mito assim Pra nunca mais As recordações Retratos do mal, enfim Melhor é deixar pra trás Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Meu que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro sobre o céu Observando estrelas Juntam folgueirinha de papel Quintar o brinco E requintar o pão Comer com você E de manhã Os pés Pisar no chão Eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Oh, 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 man, look right Oh, 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 man, look right Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva, fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não penso em voltar Deus me livre em te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva, fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer Eu tento esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não penso em voltar Deus me livre em te amar Mas eu te amo Tarei, nessa coisa fofa Que é muito linda, meia louca Mas é boa, fim, dói, dá Zói, zói, diga pra si a mesa Deixa uma pessoa presa e a gente fica temente pedindo pra se arranhar Tarei, tarei, nessa coisa fofa Que é muito linda, meia louca Mas é boa, fim, dói, dá Zói, zói, diga pra si a mesa Deixa uma pessoa presa e a gente fica temente pedindo pra se arranhar Ai, oi, ui, minha gata Me arranha, machuca, gostoso Oi, ui, ai, minha gata Prepara pra morrer de gozo Oi, ui, ai, minha gata Me arranha, machuca, gostoso Oi, ui, ai, minha gata Prepara pra morrer de gozo Tarei, nessa coisa fofa Que é muito linda, meia louca Mas é boa, fim, dói, dá Zói, 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 diga pra si a mesa Sou a presa e a gente fica temente pedindo pra se arranhar Oi, ui, ai, minha gata Me arranha, machuca, gostoso Oi, ui, ai, minha gata Prepara pra morrer de gozo Oi, ui, ai, minha gata Me arranha, machuca, gostoso Oi, ui, ai, minha gata Prepara pra morrer de gozo Nos braços de uma morena quase burro Um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado Licidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa estreira Com meu sapato pisando em sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela prestinha da telha Fotografando em meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase burro Um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado Licidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, rádio a meio volume Cheio de amor e de perfume pelo ar Numa estreira Com meu sapato pisando no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela prestinha da telha Fotografando em meu cenário de amor E o céu são dos pecados No pé de céu Chapa, 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 chapa Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Mas me conta uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Eu quero ouvir sua voz Olhar seus olhos tão lidos Acedanhar-se um abraço Um beijo, um rosto Para mim era tudo Tudo o que eu mais queria Mas como sempre o amor deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde tá você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde tá você Quando eu te chamo Ó meu amor Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Mas me conta uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir sua voz De olhar seus olhos tão lindos Mas se eu ganhasse um abraço Mesmo um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo o que eu mais queria Mas como sempre o amor deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde tá você Quando eu te chamo Queria poder dizer Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde tá você Quando eu te chamo Ó meu amor Alô Wanderlei Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais Só quem ama sabe Sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Mas o amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente Coração É o forró É o som dos teclados Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais Só quem ama sabe Sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Eu disse, eu disse Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Mas o amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente Coração É corró É o som dos teclados Pé de serra Alô, Tiago Ribeiro Lá em São Paulo É o som dos teclados Lá em São Paulo Música Eu não sou de aço, eu não sou de ferro, traz meu alazã Que eu quero voltar, eu quero voltar pro meu sertão Eu não sou de aço, eu não sou de ferro, traz meu alazã Que eu quero voltar, eu quero voltar pro meu sertão E é no meu sertão que eu sinto alegria, que eu não sinto aqui Mas eu vou pro norte, apesar de ser forte, eu não fico aqui Ai que saudade da Rosinha, tão bonita e carinhosa Ai que saudade das calçadas, dos meus cantos de frosa, com meu pé zoar Ai que saudade da Rosinha, tão bonita e carinhosa Ai que saudade das calçadas, dos meus cantos de frosa, com meu pé zoar Chama! Oh, coisa boa! É o São João Eu não sou de aço, eu não sou de ferro, traz meu alazã Eu quero voltar, eu quero voltar pro meu sertão Eu não sou de aço, eu não sou de ferro, traz meu alazã Eu quero voltar, eu quero voltar pro meu sertão É no meu sertão que eu sinto alegria, que eu não sinto aqui Mas eu vou pro norte, apesar de ser forte, eu não fico aqui Ai que saudade da Rosinha, tão bonita e carinhosa Ai que saudade das calçadas, dos meus cantos de frosa, com meu pé zoar Ai que saudade da Rosinha, tão bonita e carinhosa Ai que saudade das calçadas, dos meus cantos de frosa, com meu pé zoar Alô Justino Olha o Jack Caldera na rua, meu filho Olê, 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 olê Lê-lê, lê-lê 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 Júnior já chegou, você não vem e eu estou dom só E a saudade que me invade o peito só me faz sofrer Volte logo, venha logo, vem me ver Eu estou sozinho, precisando de você Sanfona chorando, o povo dançando E eu aqui tão só E a saudade que me invade o peito Só me faz sofrer Volte logo, venha logo, por favor Que eu estou sozinho, precisando de amor Tulele, 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 tulele Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E pediu pra entender e encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na páginas de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela que eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na páginas de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela E... 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 Ela me deu o seu amor, me tomei No dia dezesseis de maio viajei Espaçomava, atropelado, procurei O meu amor a berrear Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela, linda, criatura, bonita Nem menina e nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina e nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabeleira vermelha Belos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Ela me deu o seu amor, me tomei No dia dezesseis de maio viajei Espaçomava, atropelado, procurei O meu amor a berrear Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar E bela, linda, criatura, bonita Nem menina e nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina e nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabeleira vermelha Belos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Eeeh, oh, 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 oh Eeeh, oh, oh, oh Da manga rosa quero o doce de som Belão maduro, sabor de joar Já pode cá bater o olhar no afu Beijo travoso de Ubucajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce, mel, meu duro sul Linda morena, puta diva, extemporana Caldo de canacaiana, vem te desfrutar Linda morena, puta diva, extemporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Da manga rosa quero o doce de som Melão maduro, sabor de joar Já pode cá bater o olhar no afu Beijo travoso de Ubucajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce, mel, meu duro sul Linda morena, puta diva, extemporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Linda morena, puta diva, extemporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, oi, oi Morena tropicana Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Cartaz na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Já sabe estuca, eu já tirei leite de pedra Só pra te ver, só ri, pra não chorar Você foi longe Com o seu jogo provocou a minha ira Só que eu nasci e trouxe a lâmia macambira Quem é você pra derramar meu mundo usar? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareca e mariola Cantando versos Dei de lado na viola Por entre os becos do meu velho vassoural Eu não preciso de você Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As cores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você Mas não Cartaz na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Já sabe estuca, eu já tirei leite de pedra Só pra te ver, só rir, pra não chorar Você foi longe Com o seu jogo provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu mundo usar Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareco e mariola Cantando versos, breguilhado na viola Por entre os becos dos meus velhos vassorais Aí lá, esse só no cheato da chinela Alô, Jéssica Chama Chama A pé de serra, meu filho Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o pole tá contando, tá gemendo Eu vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só Fiquei em nota que eu estou limaquerando Nosso amor tá aumentando e pra quer coisa mais melhor Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Aí a gente escuta só o cheato da chinela no salão Chama, chama, chama Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhecer Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver em nós em uma sangue e suga Nossa boba é de mais suga do que essa que nos dão Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhecer Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver em nós em uma sangue e suga Nosso amor perde mais suga do que essa que nos dão Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Alô Justino Hoje é coordenador do meu filho Mais uma de nossa autoria Me pede da sofrência Estoura aí que é sucesso Tudo bem se não quer mais Minha olhar daquele jeito Já falei, não volto atrás Vou seguir com a dor no peito Foi o vento que passou E levou a nossa história Estou vivendo sem valor Não consigo te tirar da memória Amar você Eu só sei amar você Eu só sei amar você Aqui é sentimento É pra se apaixonar Tudo bem se não quer mais Minha olhar daquele jeito Já falei, não volto atrás Já falei, não volto atrás Vou seguir com a dor no peito Foi o vento que passou E levou a nossa história Estou vivendo sem valor Não consigo te tirar da memória Amar você Eu só sei amar você Eu só sei amar você Eu só sei amar você 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 É de minha autoria e aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro e o forró sustentido E quando fala mal de mim, amigo aquilo anda estourada no Brasil Forró beijo sacana e quando fala mal de mim Amigo aquilo anda estourada no Brasil Forró beijo sacana e forró Forró beijo sacana e forró Chama do Ribeiro, papá E essa manhã fica mais uma de autoria A banda beijo sacana Eu conheci uma menina no meio da barquejada Ela é fruta da roça, o cara está preparada Derruba bem com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, sua peça foi feita pra casar Peguei mal do meu cavalo, encostei do lado dela Comecei o desafio de conquistar Mas ela disse que não sou dinheiro Mas o amor é que não falta isso Isso é o amor dos teclados e lê a show vivo Pra toda a galera massa Se liga aí, mais um de minha autoria, viu? Quero deixar aqui no meio uma alôzão pro meu parceiro MP Divulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo alôzão pro meu parceiro Clávio do Paredão da Tapioca Eu não acreditei Fingi que escuteu que sua amiga me falou Que você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama assim ó Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou